Essa condenação pelo dólar eventual, ela foi muito importante para quem ganha, e isso é a sociedade. Então, para nós, não podia ter sido o melhor resultado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil, e estou convidando você para acompanhar uma entrevista que foi feita com o Dr. Flávio Silva. Ele preside a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, aquela tragédia da Boate Kiss. E a nossa conversa com ele é justamente sobre essa reviravolta. Todos se lembram que, no julgamento, o juiz leu a sentença, condenando os quatro réus, e depois leu de novo mais uma outra sentença, só que uma liminar, onde esses réus condenados ganhavam, portanto, a liberdade temporária. Mas acontece que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, determinou a prisão imediata, portanto, desses réus. E a conversa com o Dr. Flávio é justamente nesta linha, para conhecer o sentimento dos familiares dessas vítimas, como também o sentimento sobre o resultado do julgamento. Está aí o meu convite para você acompanhar essa entrevista. A gente já gostaria de saber do senhor o seguinte, de que forma os familiares que estiveram no julgamento, acompanharam todos os enrolados do julgamento, acompanharam a sentença pronunciada pelo juiz que conduziu o júri, e imediatamente também acompanhou a leitura do habeas corpus, concedendo, portanto, este documento para libertar, liberar, portanto, os réus para que recorressem em liberdade. E ontem à tarde, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, atendendo a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, determinou a imediata prisão, portanto, dos quatro condenados. De que forma a família, os familiares das vítimas, receberam, portanto, notícias nesse caso, que praticamente é uma reviravolta, doutor Flávio? É, já era esperado, essa liminar que caçou, a liminar que concedeu os habeas corpus, né? Porque logo que aconteceu isso aí na sexta-feira, já se estava trabalhando em cima de um documento do Ministério Público, né? Para que fosse caçada essa liminar que concedeu a liberdade, mesmo que provisória, aos réus. E as famílias já estavam esperando, né, por essa situação, por essa resposta do Poder Judiciário. Então, é uma alívio maior, né, saber de que essa... foi caçada essa liminar, mesmo que ela dependa também do julgamento que vai acontecer agora na quinta-feira pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Onde é que ele vai analisar o mérito do pedido dessa liminar que pede para que os réus aguardem os recursos de liberdade. Agora, o resultado do julgamento em si, de que forma os familiares receberam esse resultado desse julgamento, doutor Flávio? Olha, a gente recebeu de forma muito positiva, porque essas tragédias, elas continuam acontecendo por causa que não tem... não se tem punição para esse tipo de crime. Então, foi essa questão do dolo, essa condenação pelo dolo eventual, ela foi muito importante porque quem ganha com isso é a sociedade, no momento em que esses crimes começam a ser cobrados com mais rigor, como tu falei. Então, as pessoas vão se sentir mais seguras nessas casas noturnas, porque vai colocar em cheque mate a obrigação dos empresários para que protejam a vida das pessoas que frequentam desses lugares. Então, para nós, não podia ter sido melhor o resultado. Eu disse que o único vencedor mesmo é a sociedade. Entendo. É evidente que a dor de cada familiar que perdeu o seu ente querido nessa tragédia, a dor não acaba jamais. Mas esse resultado, essa sentença de alguma forma, trouxe alívio para as famílias, doutor Flávio? É, com certeza. Flávio foi muito grande, porque aquela sensação de dever cumprido foi uma luta muito árdua durante praticamente nove anos. Então, valeu muito a pena saber que os nossos filhos não perderam a vida em vão naquela noite. Então, isso aí que dá uma certa sensação de satisfação e segurança. Perfeitamente. Bom, é evidente, né, doutor Flávio, que a justiça apontou, portanto, aí, os acusados, né? E os acusados enfrentaram o corpo de jurados e a sentença, portanto, aí chegou, com cada um, portanto, aí sendo condenado. Ou seja, os donos da boate, os responsáveis pela boate, como também os músicos. É evidente que, nesse julgamento, o foco era em cima, portanto, aí, das pessoas citadas e na condição de réu. Mas, muito se questionou também a ausência, né, de outras pessoas nos bancos, ou seja, no banco dos réus, nesse julgamento. Inclusive, nós já conversamos anteriormente a respeito, portanto, aí desse assunto. Mas, enfim, o caso para os familiares das vítimas, o caso está encerrado após essa sentença, doutor Flávio? É, eu te falei já anteriormente, no inquérito, a Polícia Civil acabou indiciando 28 pessoas, né, para que elas fossem denunciadas pelo Ministério Público. O Ministério Público denunciou esses quatro, para responder pelos homicídios, mais cinco bombeiros. E a gente sabe que o rol de responsabilidade é muito grande com essa tragédia. Então, se esse processo responde pelos homicídios diretos, sim, a gente sabe que são essas pessoas que assumiram o risco diretamente para que a tragédia acontecesse. Mas, no momento de ficar decidido, porque esse processo, ele ainda não está, ele só vai decidir da hora que adotar os recursos, né. Então, por enquanto, a condenação, sim, é satisfatória, o que mostra que a justiça se empenhou para fazer justiça nesse momento. Muitos sajam que essa pena foi uma, essa condenação foi uma condenação injusta, mas a gente sabe que estava o caminho certo. No momento em que acabarem esses recursos todos, aí sim, e estiver definindo, a Associação vai ver os próximos passos a respeito de novas pessoas que teriam outras responsabilidades com essa tragédia. Doutor Flávio, para que possamos encerrar, evidente que o Brasil chorou com as famílias das vítimas em Santa Maria, chorou com a cidade de Santa Maria. Quer dizer, o mundo chorou essa tragédia. Que mensagem o senhor deixa para, enfim, as pessoas de alguma forma ainda estão sensibilizadas diante dessa tragédia que tanta dor causou? Que mensagem o senhor deixa para essa população? É que a população não se descuide nas observações em cada lugar que for frequentar como restaurante de muita movimentação, alguma casa noturna, guate, casa de show, de espetáculos, nesse modo geral. E sejam mais observadoras em questões de saída de segurança, dá uma olhada para ver se ter algum extintor em volta, porque quando acontece uma tragédia dessas, ela envolve milhares de pessoas e acaba destruindo milhares de famílias. Então, a sociedade mantendo mais alerta, mais observador e fazendo suas cobranças, eu acho que só assim nós conseguiremos nos sentir seguros cada vez que nós adentramos em algum lugar desse, ou seja para um restaurante, ou assistir um show, e o que a gente ganha, a nossa vitória, tudo, porque eu sempre digo, não tem ganhador, é que os nossos filhos eles não morreram em vão, pelo menos que se sirva de lição para que as pessoas preservem mais a vida dos frequentadores desse tipo de locais. Doutor Flávio, conte sempre com a Rádio Nacional, conte sempre com a nossa solidariedade. Aqui os agradecimentos da emissora e evidentemente também com todos os familiares das pessoas que pereceram, como também aquelas que sofreram, portanto, por conta desse incêndio, as sequelas ficaram, mas conte sempre aqui com a Rádio Nacional e conte sempre também com a nossa solidariedade, tá bom, doutor Flávio? Bom, obrigado, eu volto aí, um forte abraço. Para o senhor também, muito obrigado pela gentileza. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.